Ahn, qual que é isso aqui? O nono círculo Vamos fazer isso, garoto O que é isso? Tem um negócio da estátua aqui na frente para quebrar Olha lá em baixo que eu vi Aqui Vou chegar em SSS de duro Você vai ter o maior nó E não temcher O que é isso que eu vejo aqui? O que é que eu estou, todo mundo? Ai meu dedo de apertar essa porra Tá claro, tá claro Caraca, eu não passo do meio velho, socorro Caralho velho Isso aqui foi difícil, a mão chega doeu Como não vai dar, vai essa porra, sair de casa, comer pra caralho Quem c Belém Isso aqui é louco Ui, não consegue ficar Fica, carご Rio Como que ele morreu? Nossa, impossível você sair do meio É impossível você sair do inimigo Tá brincando comigo, é uma pegadinha Quem é a Bruxa? Pera de Gruber, seja lá que você acha Venha, 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 tá quase Muito tranquilo, eu gosto da cor preta, é o gótico suave aí Esse é o nosso gótico suave Subindo Obrigada por utilizar os serviços da Demonium S.A. Tem muito plano de além daqui então Ué, não entendi o benefício de ter vindo pra cá então Desceu, subiu Prosseguir sozinho é estentamente proibido Ah tá, aqui ó Vou pegar Aí, porta top Desce, sobe, empine e rebonda Alguma coisa está ali Mas eu não vou ali Porque eu tenho medo Ahn, skill up O que tem que pegar Mas eu já peguei tudo que eu queria Tipo de combo Eu vou pegar esse aqui, só pra falar que eu não peguei Vai que sem querer uso isso aqui No momento que falta pra fazer SSS E vamos de Bolas né gente Eu sei que eu descobri onde está esse Ou não Você me peguei Ué, então é aqui mesmo Por que tem uma estátua aqui então Hum, não dá nada Pera aí Aqui, aqui Aí, very nice Very nice, deu certo Opa E aí, velho Beleza Pera aí, deixa eu apertar esse negócio aqui Eita porra Agora já que estamos aqui Vamos brigar Opa Não Fracassado Tua 2 3 3 4 6 6 7 8 8 8 9 8 9 9 Tem um Orb Verde aqui, não vai precisar, mas obrigado jogo E cá estamos nós Ah, você de novo Sim, esse talvez seja um pouco sério Ah 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 Tome Atenção! O que é o outro? Mas esse aqui... Alguém quebrou o escudo desses caras, velho? E o elevador lá embaixo agora apareceu. Lá embaixo. Tinha um árbitro verde aqui. Só pular aqui dá certo? YOLO! É planejado pra você ficar aqui eternamente até desistir. Nossa, esse monte de portal aí, bicho. O meu objetivo é só subir. Ué, não tem jeito que eu peguei tudo de portal. Vamos mudar ele de boss. Chama os Power Rangers. Mas não fala a palavra que eles usam pra enfrentar porque dá banho. Isso não é lindo? Eu acho que temos uma diferença de opinião sobre isso. Oh, infelizmente. Malcom é o contrário de Ben. Malcom é de mal estar. Vamos ver com ela. Dentro do Senhor, os corpos mortais irão se combinar. Melchando pra um para manifestar e criar o seu corpo. Uma coisa de verdade e limita. Vá,late e se derrubar. Estou aqui pra salvar, por favor, confia em mim. Estou alimentado ai, está fugido o papa Agora o bagulho está louco Eu gosto desse bordo, eu lembro dele Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toga por ajuda Toga por ajuda Caio, se inscreva Não! Não, não! Você vai sair Foda-se Cante-se Foda-se 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 Você vai sair Foda-se Foda-se . Toma! 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 Você está meu inimigo, não que eu! Pralectou ao o Brasil! Você está com oจão de guerra e como o espanto Ah, eu ia dar o socão, não deixou Ih, olha lá, vai apelar Tá achando que é Pacific Ring aqui, bicho? Pra que apelar desse jeito, velho? Eu nem lembro de tirar o batendo aqui Ah, tá, essa foi só um suporte Tá, eu espero comigo, é uma pegadinha É uma pegadinha, só pode ser uma pegadinha Lá vem o sufro Faça isso agora Faça isso agora Caralho! Faça isso agora Agora P sofre E aí Isso é uma pilaça Vem! Você é o demônio que me ama! Não morreu, velho! Olha a vida dele, mano! Toma a bala! Toma a bala! Toma! Você é o demônio, não eu! Que delícia terminar assim a luta! Fpapa, mano! Opa! 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 Eu tinha, originalmente, intentei falar com ele para o nosso servidor. Mas, circunstâncias presentes, eu prefiro escolher a opção. Opa! Socorro! Alguém me ajude! Ai não! Não! Roubou uma espada, velho! Opa! 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 Um burro! 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 Esse cara é o único que tem sangue quando ele é empalado Poder... Poder... Unlimited... Poder... Oh, é você, Glória Infelizmente você não antecipou um descendente do sangue do Espada Opa Opa Você pôr O escape é agora impossível A criação não pode começar Apagou a luzinha da mão Ei, garoto, você perdeu tão rápido? As minhas opções são limitadas É tão melodramático Além disso, se você morrer sem dar minha espada, eu vou ficar pôr Vai se fudendo Vem e pegá-la Que punk Não pode Música top do começo, jogo Crush Eu falo de salvar você Caraca, o Thanos passou aqui, velho! O Thanos tá aqui, velho! Nossa, você vai metade do universo, mano, aí, velho! E aí, mano! Porra, Thanos! O Thanos matou minha crush, velho! Triste! Deixa o gado, mano! O gado é feliz! Quer dizer, ele não tá tão feliz agora, mas ele é feliz! Ih, que nojo! Que nojo, que nojo, que nojo! Formato estranho pra um lugar, mas... Ok! Tudo bem! Quem sou eu pra questionar o design, velho! Realmente, aquele formato ali é um lugar que guarda poder mesmo, ele tem que estar lá, velho! Ah, pronto! Agora voa! Veja isso! Ele tem vozes! O design mostra o que é terrível! Ei! Onde está a coisa indo? Ele ainda não está completo, né? É? Ele está no seu coração, para salvar o mundo do caos. Ele vai começar a levar isso. Agora ele tem o que ele precisa. Yamato. E aí? 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 Ah, o Thanos tá de sacanagem. Mais um aí, velho. Caralho, Thanos. Aí é foda, bicho. Eu vou fazer isso. Eu não quero denunciar a ninguém a requerência de morrer. Eu vou derrubar a cidade e evacuar as pessoas. Ei, é o seu jeito de derrubar e derrubar essa mesa? Você quer mudar? Isso é legal? Vamos ficar com o plano. Realmente, eu prefiro ficar ali batendo no monstro do que ficar evacuando o povo. Bem mais legal. Essa missão é top. Eu gosto dessa missão. Eu gosto muito dessa boss fight, na verdade, por causa dos movimentos contra o boss. Meu Deus e eu sou um homem. E eu sou um homem?